O século XX foi marcado por grandes e intensos conflitos, o maior deles, a Segunda Guerra Mundial. O repórter S em edição extraordinária e atenção, atenção Rio, o Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das forças inspecionárias brasileiras. O Brasil redigiu com suor e sangue algumas das mais heróicas páginas de sua história. Com inegável determinação e bravura, o soldado brasileiro marcou a participação do país no conflito, enfrentando obstáculos como o terreno desfavorável, o inverno rigoroso e o inimigo intrépido, destemido e disciplinado. O dia 8 de maio de 1945 foi marcado pela rendição das forças nazistas e fascistas aos países aliados, no Teatro de Guerra da Europa. Relembramos os feitos e as glórias com muito orgulho da atuação dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Lembrar do passado é honrar o presente e preservar o futuro. Nossa vitória final Que a mira do meu fuzil A ração do meu jornal A água do meu cantinho As asas do meu ideal A glória do meu Brasil A glória do meu Brasil Meu Brasil A glória do 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 meu Brasil